Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Thialian e seja muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Recentemente a gente ultrapassou a marca de 100 Devaneios, foi muito legal, mas passou batido aqui, olha que coisa, já teve um programa especial, melhores momentos, imagina, não tenho nem ideia de como faça isso no editor de vídeo, pelo amor de Deus. Então, parabéns para todos nós que fazemos o Devaneios todos os dias, parabéns para todos nós que somos da família Devaneios e que essa família cada vez mais esteja maior, esteja mais engajada, de irmãos dispostos a nos ouvir, a nos ensinar e a levar o nosso conteúdo para frente. E eu espero realmente que isso aconteça, tá gente? Então, gostou do vídeo? Compartilha, deixa outras pessoas tomarem conhecimento também, não guarda só para você, isso não é legal, tá? Deixa todo mundo conhecer também, quanto mais gente conhecendo, melhor para a Umbanda, que é isso de verdade o que importa, não sou eu, não é você, não é nenhum de nós, é a Umbanda, tá bom? Então, já sabe, compartilha nossos vídeos, leva para frente, se você, meu irmão acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, é um canal de Umbanda e religiosidade, já me dá uma chance, já se inscreve no canal, me dá aquela força, aquela moral, espero que o conteúdo aqui seja do seu agrado, A gente fala de uma forma simples e singela sobre a religião de Umbanda. E aí, sobre o que eu vou falar hoje? É uma coisa muito legal, teve um questionamento de uma irmã, que ela falou o seguinte, Renato, desde que eu comecei a frequentar a Umbanda, eu comecei a ver vultos em casa, então, isso não acontecia antes, antes de eu estar na Umbanda, o que agora acontece? Uau, e aí eu fiquei contente com esse tema, e eu falei para ela, pô, posso te responder num vídeo? Ela falou, pode, beleza, então vamos lá, então eu vou até abranger um pouco mais, A gente tem relatos também de pessoas que depois, que começaram a ir a Umbanda, tanto de branco, quanto na assistência, tá? E começaram a sentir tonturas em alguns lugares, começaram a ouvir vozes, começaram a ver vultos, e aí eu pergunto, o que é isso? Por que disso? O que está acontecendo? E é muito legal a gente falar sobre isso, porque até desmistifica mais um mito sobre a Umbanda, olha, eu parafraseando o caso do Baltazar, meu irmão, sua bênção. A pessoa começa a ir na Umbanda, na assistência, aí ela começa a ter esse tipo de fenômeno, a enxergar um vulto, a ouvir uma voz, a se sentir mal em algum lugar, e aí ela atribui isso negativamente à Umbanda, de uma forma pejorativa à Umbanda, ai, nossa, tem pessoa que foi naquele lugar lá, ai, comecei a ver coisa, que horrível, e não é nada disso, vamos fazer uma analogia, não, analogia não, nós vamos fazer aqui uma correlação rápida, você está no teu dia a dia, trabalhando zero a tua mediunidade, zero, você não está trabalhando a mediunidade, está na tua vida normal, aí alguma coisa, alguma força, alguma, enfim, você acabou caindo num terreiro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, ocorrem muitos fenômenos mediúnicos, é normal, e você tem uma mediunidade, de incorporação, provavelmente, e aí essa mediunidade, ela começa a aflorar, incorporação ou qualquer outra mediunidade, não vou generalizar, não vou restringir, e aí essa tua mediunidade, ela começa a aflorar, porque você está num espaço propício para o afloramento da tua mediunidade, então, imagina que a tua mediunidade é uma flor em botão, ela está lá, fechadinha, você começa a ir num terreiro, é como se começasse a regar aquela flor, então começou a colocar água, ela começa a abrir, mais dia menos dia, ela ia abrir de qualquer forma, mas num terreiro, acelerou um pouco o processo, então, começou a abrir, a florescer a tua mediunidade, por conta disso, você que tem uma sensibilidade, começa a, seja ouvir vozes, seja ver vultos, seja, às vezes, passar mal em algum lugar, Renato, mas isso que eu estou vendo, é coisa boa ou coisa ruim? Não sei, não sei, como está bem no começo, você ainda não tem muita distinção daquilo que você vê, e para ter uma ideia, se o que você está vendo é uma coisa boa, ou uma coisa que não é tão boa, basta você saber como é que é, ah, eu vejo vultos na minha casa, tá, como é que é o ambiente na sua casa? é um ambiente regado de amor, de respeito, de reciprocidade, se for, com certeza o que você está vendo é uma coisa boa, agora, não, meu, lá em casa a gente quebra o pau todo dia, e o chicote estala, e panela que voa, e a gente briga, a gente xinga, e aí a gente bebe para caramba, então, pode ser que seja uma coisa ruim, aquilo que você esteja vendo, tá, e se for esse caso, se for o segundo caso, eu recomendo que faça uma defumação, passe uma espada na sua casa, enfim, faz um descarreguinho lá, para poder equilibrar e harmonizar as vibrações, as energias na sua casa, mas, percebe então, que, assim, isso não tem que ser tratado com medo, nem com receio, isso é uma coisa natural, da mediunidade, suponhamos que você me diga assim ainda, ah, mas eu ia antes, no espiritismo, e isso não acontecia, eu não estava enxergando nada, perfeito, mostra que então, a tua mediunidade especificamente, possa ser uma mediunidade mais voltada para a Umbanda, que se mais se afiniza com a Umbanda, uma mediunidade de incorporação, que está mais voltada para nós, por conta disso, que a tua mediunidade, ela foi, trabalhada desse jeito aqui, dentro da Umbanda, então veja, preciso me assustar? Não, não precisa, precisa saber lidar com isso, compreender esses fenômenos mediúnicos, como? Com o tempo, tá? Então, você começa a compreender o que está acontecendo, você começa a entender algumas coisas, por exemplo, se você chega num lugar, e você se sente mal, te dá dor de cabeça, te dá tontura, pô, claro, é um lugar que está com uma, um nível vibracional, inferior ao teu, então você sente o baque, não tem jeito, ah, e para se proteger, como é que eu faço? Para me proteger, como é que eu faço? Olha, o senhor Exu, que me acompanha, ele sempre fala, para situações como essa, você colocar a mão esquerda, em cima da mão direita, é uma forma de você fechar, o teu campo energético, tá? Não vai resolver, mas é um paliativo, que vai te dar uma segurada, naquela hora, tá? Mas isso aí, você vai começar a distinguir melhor, com o tempo mesmo, você está, está desenvolvendo, está desenvolvido, você está vivendo a tua mediunidade, então, aí você vai chegar no lugar, e fala, opa, aqui está pesado, aqui vou dar uma segurada, aqui não está muito bom, então aí você faz esse movimento, tá certo? Mas resumo, minha irmã, precisa ficar preocupada? Não, entendeu o que está acontecendo com você? Você está na Umbanda, ah, mas eu estou na Umbanda já há três anos, só agora eu comecei a sentir isso, perfeito também, lembra que eu te falei? Está regando a flor, uma hora ela começou a desabrochar, tá? Não se preocupa, é normal, viva isso, aproveita esse momento para se conhecer, para fazer uma autoanálise, para fazer uma introspecção, para se conhecer de fato melhor, quem somos nós, quem é você, o que você espera, o que você está disposta a fazer, tem uma coisa muito legal, que eu vou falar rapidinho, a gente coloca, mostra como a inversão dos valores funciona, nós temos o brasileiro, tem a tradição, o costume, de achar assim, ah, o que que o, vou abrangeir um pouco, vou mais longe, o que que o governo pode fazer por mim? E a pergunta correta, ah, o que que o Brasil pode fazer por mim? de bom por mim? A pergunta correta, na verdade, é a outra, é o que que você, pode fazer, de bom por Brasil? Se cada um de nós, pensar desse outro lado, o que que nós podemos fazer, pelo nosso país? Todo mundo trabalha, em prol de uma coisa só, e a tendência é melhorar, na Umbanda, é a mesma coisa, ah, mas o que que a Umbanda pode fazer por mim? Não, o que que você pode fazer pela Umbanda? Percebe a diferença? Não é sutil não, é gritante, tá? Então, com essa reflexão, eu vou encerrar, o vídeo de hoje, tá? Então, minha irmã, fica tranquila, o fenômeno mediúnico, é normal, fica sossegada, se eu não conseguir esclarecer, na plenitude, me avisa, que eu tento, dar uma caprichada melhor, abordando talvez, outro aspecto, que eu não, que eu não saiba, que você não tenha me falado, ainda, e é isso, tá? Meu irmão, minha irmã, minha gratidão, a cada um de vocês que assiste, a cada um de vocês que compartilha, o vídeo, a cada um de vocês que comenta, o vídeo, tá? Então, recebam todo o carinho meu, da senhora Tia Leã, e do bebê Tia Leã, tá bom, meus irmãos? Então, carona acabou, abre a porta e pula, tô nem aí, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.